As espinhas, né, até hoje vai sempre continuar sendo um grande problema, né? Então pode ocorrer tanto nos adolescentes, a gente sabe, como também na vida adulta, né? Então, a gente sempre recomenda aos pacientes, não escorir, não machuque, não estoure as espinhas, porque isso pode acabar marcando mesmo, entendeu? Então pode gerar uma manchinha, pode gerar até mesmo uma cicatriz. As manchinhas causadas pela acne existem hoje tanto tratamento clínico com alguns tipos de ácidos e alguns produtos, entendeu? Como também existem tratamentos também com lasers, com peelings para poder tratar. Aquelas cicatrizes que ficam mais profundas, daqueles pacientes que tiveram muita acne, hoje em dia existem tratamentos muito bons, entendeu? Existem tratamentos com laser, então hoje em dia a gente tem um laser de CO2 fracionado, tem tratamento que a gente pode fazer com preenchimento também daquela área, daquelas cicatrizes, entendeu? Pode associar o preenchimento com o laser, pode fazer alguns procedimentos cirúrgicos para liberar aquelas traves fibrosas que fica também da cicatriz. Então, o tratamento também da cicatriz de acne é individualizado, mas que existem várias possibilidades de tratamento, então, assim, procurar o dermatologista, ele vai indicar qual o seu melhor tratamento.